Boa noite. Vamos novamente aqui às perguntas dos leitores do TV24, em exclusivo para o tv24.pt. Pergunta-lhe um leitor se está de acordo com a queda do Governo no caso do FMI vir efetivamente a Portugal. Bom, primeiro é preciso que o FMI seja chamado e pelo Governo. Isso ainda não é claro, embora infelizmente os sinais estejam a aumentar de dia para dia, de semana para semana, e eu tenha considerado um mau sinal da parte de um porta-voz do Partido Socialista, Vitalino Canas, o já racionar nessa base, dizendo que nesse caso o Governo não se demitiria. Portanto, o simples facto de se admitir essa hipótese, que eu também achei mal da parte do líder do PSD, atrai a realização, torna isso mais óbvio nos mercados financeiros e nos observadores internacionais. Bom, se isso acontecer, se houvesse o Governo pedir realmente a entrada do voluntário internacional, Vitalino Canas veio dizer uma coisa que ninguém sabia bem como iria ser, mas ele já esclareceu, o Governo não se demite. Porque havia ainda a hipótese que se pensava de o Governo, uma vez que está a combater a entrada do voluntário internacional, dizer não é connosco, nós não estamos cá, nós vamos embora. O Governo não se demite. Sendo assim, e porque Cavaco Silva já disse na campanha eleitoral que ele não dissolve o Parlamento e não convoque eleições antecipadas, a menos que o Parlamento demita o Governo, vote a demissão do Governo, significa que, se é verdade o que diz Passos Coelho, é preciso que o PSD apresente uma moção de censura, que essa moção de censura passe no Parlamento. Ora, para passar, precisa do voto de quê? Precisa do voto do Partido Comunista. Porque do PSD e do CDS tem, se o Partido Comunista se abstiver, como o Bloco de Esquerda se abstém, certamente não passa a moção de censura. E, portanto, a resposta a esta questão está nas mãos de quem? O Partido Comunista. Professor, há uma leitora que pergunta, e a intenção dela é precisamente, diz ela, fugir às perguntas sobre a crise, que lhe pergunta sobre as barreiras arquitetónicas em Portugal. Acha que Portugal está no bom caminho no combate às barreiras arquitetónicas? Ou ainda temos muito caminho a percorrer? Eu acho que ela tem razão na parte final da pergunta. Começamos tarde. noutros países, penso nos nórdicos ou nos países do centro da Europa, já havia essa preocupação desde os anos 50, nos nórdicos, ou talvez antes, 60. Em Portugal, começou-se com essa preocupação já nos anos 70 só, e tardiamente, e pouco. Mais um bocadinho nos anos 80 e nos anos 90, e depois cada vez mais na viragem de século. Com o Estado e autarquias, já não digo construtores privados, a serem relutantes, porque dizendo que encarecia, de facto, a nova construção, e com problemas graves na via pública. Porque muito que já estava construído não foi adaptado, e a via pública não está, em muitos casos, em condições de realmente fazer desaparecer essas barreiras arquitetónicas graves. Ora, bom, a resposta honesta é dizer, tem-se feito mais de década para década, é ainda curto, e estamos atrasados em relação ao que se faz, nomeadamente nos países mais avançados da União Europeia. Uma outra pergunta que tem a ver com o assunto que está a dominar a atualidade este fim de semana, que é a morte de Carlos Castro, e sendo que o suspeito, o principal suspeito da polícia, é um jovem vindo de um concurso televisivo. Há um leitor que lhe pergunta se os portugueses estarão preparados para todas as promessas que estes concursos fazem às pessoas, não é? Eu tenho que ter cuidado na resposta a esta matéria, porque é uma matéria muito sensível do foro criminal. E em que estamos numa fase ainda em que isto aplica-se a qualquer caso destes, a qualquer processo destes, então uma pessoa com formação jurídica não deve estar a fazer confabulações ou congeminações sobre quem é o responsável, em termos o E e qual é a sanção aplicável. E, portanto, o que eu posso dizer é remeter para o que já disse noutras circunstâncias, e noutros casos, até para não dizer que isto é sobre este caso. Quando surgiram estas realidades, que nos casos são concursos, noutros casos são reality shows, que são uma forma de concurso, bem entendido, várias formas de concurso, surgiu um fenómeno novo, que não era totalmente novo, mas que ganhou uma nova dimensão na sociedade portuguesa, dada pelo peso da televisão, e pela popularidade brutal que entrou na vida de certas pessoas, e que alterou a sua vida, e que levou a casos, casos que, por um lado, conduziram a que essas pessoas deixassem ter a vida privada, a vida passou a ser quase pública, lembro-me, nos primeiros Big Brothers, como toda a gente depois comentava, os casamentos e não-casamentos, os entendimentos e não-entendimentos, o que cada um fazia na sua vida seguente, os conduziu para uma vida pública intensiva, chamados para, desde carnavais até festas, até passagens, até concursos, até desfiles, e cobrando por isso, em alguns casos, em outros casos não, casos alguns, naquela altura, também complicados, de gestão, desse pico de fama, que foi mais duradouro, em alguns casos, em outros casos foi mais efémero, e as pessoas subiram muito alto e depois caíram também redondamente, foi uma realidade nova, lá fora já se falava nisso, há muito tempo, então, a começar nos Estados Unidos da América, naquelas cidades onde isso era o pão nosso de cada dia, cá é um fenómeno com 20 anos, talvez menos, 15 anos, com a dimensão que está a ter, e portanto, a gestão disto, é uma gestão complicada, e certamente estão a surgir agora, os primeiros estudos sociológicos, e até psicossociológicos, para ver as consequências, que tem, isto na vida dos próprios, e na vida da comunidade como um todo. Professor, muito obrigada, mais uma vez, até para a semana, cá estaremos. Muito obrigado.